Puxou pro pé direito, olhou pra dentro da área, vem o cruzamento, o Kleber desviou! GOOOOOOOL! Do Internacional! A festa pra Leandro Damião, mas eu não sei se ele chegou a tocar na bola. O Kleber resvala ali no primeiro momento, você vai rever, ó. Aí, Leandro Damião vem fechando a bola, passa, o Jefferson toca na bola e vai pra dentro do gol!